Cavaleiros, ladies, vilões e heróis, todos eles dotados de poderes incríveis, prontos para combater ou espalhar o mal pela terra. Se isso fosse uma realidade, Juazeiro do Norte seria o lugar aqui no Ceará, onde esses seres especiais estariam reunidos para uma grande batalha. ...que surgiram no final da década de 50 e tiveram sua grande ascensão no Brasil, no início dos... ...o Power Rangers, bacana, rapaz, olha aí, agora a gente quer saber quem é que está por trás dessa fantasia. Mostra para a gente aí, vamos revelar a identidade desse super-herói. Opa! Deu certo. Você é o... Manuel. Manuel. Como é que foi, Manuel, você escolher a fantasia do Power Rangers para participar desse evento? É um herói de infância, cara, eu sempre fui fã do Power Rangers, tá ligado? Um personagem muito bom ele. E como é o nome desse herói? É o Tommy Oliver. Quais são os notes, os poderes dele? Ele é muito habilidoso em luta, artes marciais e um bom companheiro. E como é que você se identifica com esse cara aí? O companheirismo dele e o carisma. Uma curiosidade, e essa fantasia, como é que você conseguiu? É, a roupa eu comprei, mas o material é todo feito, EVA e fibra. Você cria também, produz? Sim, eu produzo e também tive ajuda de César, também foi feito parceria com eles. Quanto tempo você levou para deixar essa fantasia pronta? Mais ou menos uns 3, 4 meses. 3, 4 meses? Isso, exatamente. Está confortável? Como é que ia usar? Só um capacete que é mais ou menos quente, é meio abafado, mas o restante é ótimo. E que personagem é você, menina? Eu sou a titã fêmea de Attack on Titan. Minha personagem, ela é de uma outra espécie, né? São a espécie dos titãs. E eles são descendentes de uma mulher chamada Amy. E ela tem esse poder de se transformar em um titã que é uma criatura de 15 metros de altura, né? A minha personagem, ela, na forma humana dela, é a Annie Leonhardt. E quando ela está transformada, ela é a titã fêmea. Um dos nove titãs principais. Ela aparece na segunda temporada do anime. Quando você faz a escolha de uma personagem, de algo que você quer incorporar, você também se identifica com isso? Sim, eu só faço cosplays de personagens que eu consigo me ver neles ou então que eu tenha alguma semelhança física com os personagens. Mas agora apareceu o Homem-Aranha. É isso aí. Você era pra estar no teto aqui, né? Nas telhas, mas não, só tá no chão. É que eu perdi meus poderes, né? Igual no segundo filme do Tobey Maguire. Já viu algum inimigo por aí que você teve que dar um jeito nele? Ainda não, né? Mas se aparecer, vou ter que dar um jeito nele. Esse aqui é o Lobo Mau. Foi esse cidadão responsável, né, pelo, digamos assim, a captura da Chapeuzinho Vermelho. Olá, você. Você quem é? É, me chamo Nicolas. Não é o Lobo Mau, é quem? É do jogo de terror. Ah, tá certo. Conta um pouquinho desse seu personagem. O que é ele? O que ele faz? O que ele é exatamente? Ele é de um jogo de terror, baseia em cinco noites, pra sobrevivência. Mas é do bem ou é do mal? Do mal. Isso aqui, o que é que é na sua mão aqui, ó? É um gancho, feito de balagem, papelão, a roupa é feita de esponja. Vou pedir licença pra falar com esses astros aqui, né, desse super evento, que é Otaku Heroes. Você quem é? Arthur. Arthur. Mas é Arthur ou é o personagem? Não, o meu nome. O personagem. O nome do personagem mesmo é Rui. Rui? Isso. E o que é o Rui? Apresenta pra galera que tá assistindo a gente agora. O Rui, no caso, é um demônio da série Demon Slayer. No caso, ela aqui tá fazendo a irmã do meu personagem. Mas, infelizmente, não tem nome, a coitada. Por favor, não me abandone. Mas, infelizmente, ainda sou a irmã dele. Mas como é que é? Quem é mais dos dois? Quem é um demônio mais ruim? Eu. Está bem. Aqui. Pode juntar. Viu? Eu não te disse, garoto. Quem é a sua personagem? É a Keira, pop star. O que é que ela faz com o microfone? Ela canta? Ela é cantora. Canta um pouquinho pra gente aí. Um trechinho de uma música que é a sua personagem. Aqui estou, sendo quem eu sou. Dou tudo de mim. Sei o que quero. Lá vou eu, com muita emoção. Brilho na escuridão. Como gato de botas, quantas vidas você já gastou? Eu só estou com a última agora. Última vida? É a última vida, já foi a última. E eu vou disputar a outra hoje. Eu sou o DEC. Você é do bem ou é do mal? Na verdade, eu sou um herói. A maioria pensa que eu sou um anti-herói, mas não. É só a roupa que é toda manchada mesmo. Você é feio, mas não é anti-herói. Não. Não é malvadão. Não. É só a aparência mesmo do desgaste da roupa, mas é de anos de trailer. E quais são os seus superpoderes? Meus poderes são o impacto do The Strike Smash. Estou vendo que você é um cara mais maduro, porém, está no meio da galerinha, está presente. Como é que é essa sua fantasia? Eu estou hoje, eu estou de John Constantine. O que você fez? Você não percebeu nada. Não percebeu que a maior arma que nós temos contra você estava dentro de você o tempo todo. Conta um pouco desse seu personagem. Meu personagem, ele é um mago da DC, ele é oriundo de Londres, e aí ele teve uma transfusão sanguínea com um demônio e acabou enveredando no mundo da magia. Por que você escolheu o vestiço desse personagem? Assim, mas para não ter que tirar a barba. Fica tudo certo. Fica tudo certo. Nada de ler. Os últimos que eu fiz, eu tive que tirar a barba. Aí eu disse, não, da próxima vez eu não vou tirar a barba. Aí fui, procurei, 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 aí vou de Constantine. Aí deu certo. O que é essa cultura para você? O que ela significa na sua vida? Rapaz, é assim, é um misto de crescer e não crescer. Porque assim, eu venho de uma geração que a gente não tinha tanto acesso a isso como essa cultura atual. Internet, celular, essas coisas. E tipo assim, sempre foi muito difícil de ter, mas hoje em dia com internet, com computador e tudo mais, a gente consegue ter esse dinamismo. Opa, o que é isso aqui? Isso é um casal ou eu estou errado? É um casal. É um casal, então vem para cá. Apresenta o casal para a gente aí. Minha namorada, a Anabela. Mas os personagens, quem são? Eu não sou de cosplay. Você não tem cosplay? É, eu não estou de cosplay. É um estilo japonês, chamado de raikei. É apenas o estilo que você se vestiu? É. E o seu? Eu sou o Asta do anime Black Clover. Qual é a sua característica especial como personagem? Eu gosto muito de gritar esse personagem. E o que é que tem a ver? Qual foi a química que bateu para dar um casal aqui e surgir um casal? A gente já se conhecia faz um tempo. Esse cara veio aqui com um rapaz, uma lâmina de barbear. Como é que é isso? Opa, que personagem é o seu, cara? É, Zabos e o Demônio Gás Oculto. Essa é a sua arma? É, a minha arma, minha espada. Conta um pouquinho desse personagem. A arma é quase do seu tamanho, né? Apesar dele morrer na primeira temporada, o cara é foda, né? Aí eu vim baseado nele porque me representa. Aí aqui é construído, foi meu brother aí que fez, ó. Mas e uma coisa, você está aqui com a sua arma, mas não trouxe bainha para ela, não tem? Não, não, mas aqui não é afiada nem nada não, aqui é sucesso. Do Attack on Titan, está aqui o cara que faz a dublagem, faz a voz desse personagem. Isso é verdade. Mas o Aaron está aqui agora. E eu vou usar nele. Bruno San Gregório, que é convidado para estar aqui no Cariri, Juazeiro do Norte, ministrando uma palestra, conversando com a galera, né? Como é que é para você estar aqui com a gente? Cara, incrível. É sempre muito gostoso participar de eventos como esse. Primeiro porque reforçam as escolhas que a gente faz, né, diariamente. Quando você escolhe trabalhar com arte, com cultura, com entretenimento, fazer dublagem. E o nosso trabalho é um trabalho meio intimista, porque eu estou sozinho dentro do estúdio, sabe? Quando você chega no evento e vê essa galera que gosta do teu trabalho, que curte, sabe? Isso reforça as escolhas que a gente faz. É muito gostoso, é muito gratificante. E não conheci ainda. É a minha primeira vez no Ceará. Então, muito legal estar aqui. Gostei muito da região. Estou sendo muito bem recebida. E por que a dublagem brasileira hoje é considerada como uma das melhores do mundo? Onde é que está o segredo? Cara, a gente faz com muito carinho, com muita verdade. Para a maior parte do mundo, dublagem é tradução. Então, as pessoas pensam na tradução e escolhem fazer, gastando o mínimo possível, com o menor recurso, com o menor número de vozes, porque é uma questão de obrigatoriedade. O público brasileiro aprendeu a consumir dublagem muito cedo. E a gente tem dublagens incríveis que marcaram a televisão, inclusive Chaves. Isso, 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 isso. Lá atrás, Perdidos no Espaço. Depois disso, Cavaleiros do Zodíaco. Então, justamente porque existe um fã muito fervoroso, que consome e gosta muito do produto, isso reflete, obviamente, no resultado, na qualidade. E o mundo está aprendendo a fazer dublagem com a gente, o que é muito bacana. Bruno, para a gente encerrar, eu queria que você desse um presente para a gente aqui, tá? Faz um pouquinho de um texto que você faz aí do seu personagem. O pessoal tem uma ideia, vendo você fazer esse trabalho com a gente aqui na tela. Aqui quem está falando é Levi Ackerman, o capitão do reconhecimento. E eu estou passando só para dizer que não importa quais sejam as muralhas que forem colocadas na sua frente, não importa quais sejam os desafios e os titãs que estão lá fora, continue buscando. Você vai conseguir... Nós estamos, dá para você ver, uma rica variedade de objetos relacionados a essa cultura anime. Conta o que a gente vai encontrar aqui, os adeptos, os amantes dessa cultura vão encontrar. É, vai encontrar mantos, né, de vários personagens, blusas, temos também bonecos de resina, temos acessórios como colares, pulseira, anéis. O que é que é mais procurado aqui, Vânia? O pessoal gosta muito desses bonecos de resina e de blusas. E o que é que você acha dessa cultura, desse pessoal que procura por esses objetos e tal? Como você vê? Legal, eu acho legal, eu curto. E aí, está gostando do evento? Estou, estou gostando. O que é que você viu mais aqui, que se identificou, que é um personagem que você conhece? Ah, tem vários personagens que eu conheço. Tem o Pain, do Naruto. Eu estou vendo que você está vestido aqui com a camisa do Homem-Aranha, é seu herói? É o meu herói preferido. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Kauan. Está gostando do evento? Estou. O que é que você gostou mais aqui? Gostei mais dos Power Angels. É, qual é o seu personagem favorito? É, o Homem-Aranha. Como é seu nome? Angel Gabriel da Silva Pinheiro. Ah, e que personagem é esse aqui na sua camisa? Sonic. Você gosta dele? Sim. E o que é que o Sonic faz? Ele corre muito rápido, ele corre na água, ele vira o Super Sonic e voa com o Super Sonic. Legal, então dá um sorrisão do Sonic aí pra gente. Como é seu nome? Olha, Clara, eu sou o Lima. Está gostando, querida? Sim. O que é que você mais gostou aqui? Você tem uma personagem que você gosta? Sim. Quem é o personagem? Naruto. Esse cara aqui é famoso, você é o... Jiraiya, o incrível ninja. Ah, rapaz, que vestimenta bonita, que fantasia legal. Conta um pouquinho desse personagem pra quem não conhece. Cara, o Jiraiya é um daqueles tokusato, é um tokusato que ele é muito antigo, é da época que o meu pai assistia na antiga finada de TV Manchete. Jiraiya é um personagem muito especial pra mim, porque... Cara, a história de vida dele é superação, é lutar contra o inimigo e sempre vencer. Pelo mundo eu viajarei, tentando encontrar um tokusato igual no seu poder, transformar. Pokémon, temos que pegar seu ser, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos queremos ter, deve ter. Pokémon, temos que pegar seu ser, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon. Olha quem eu encontrei. Alguma missão aqui pra Juazeiro do Norte, pro Ceará? Cara, sim. Na real, vim só bagunçar mesmo, porque meu personagem é zoeiro. A característica do Bad Poo é bagunçar. Ele é maluco, a maior característica dele é essa. E gosta da bagunça da resenha. Tem algum, digamos assim, outro personagem que acompanha você na bagunça? Você prefere fazer tudo sozinho, ser o protagonista da confusão. Cara, eu gosto de ser o protagonista, eu gosto de aparecer, sabe? Mas eu, às vezes arrasto o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha também, estão sempre comigo. Mas o Bad Poo tem algum inimigo? Todo mundo. Gente, foi montado aqui uma sessão de consoles, aqui tem jogos, tem games. O que você tá jogando aí? Tô jogando Resident, acho que é o novo. O jogo é esse, exatamente? Resident Evil, que lançou agora. O que é pra você, digamos, se aprofundar, né? Merculhar num jogo como esse? É uma sensação boa, é uma sensação diferente, né? A qual eu tenho, porque esses jogos são caros. Se você for fazer uma pesquisa, eles são um orçamento bem mais caro do que o normal. Então, aqui é um jeito de explorar mais os jogos aqui, como dá pra ver. E o que você diz do evento? Ah, tá sendo legal. Quem é essa fera? Sub-Zero. Explica pra gente de casa o que é que ele é, o que é que ele representa. Bom, o Sub-Zero, ele é um personagem do jogo Mortal Kombat. Eu estou na versão do Quai Liang, que ele tem um irmão que é o outro Sub-Zero, e ele tá tentando vingar a morte do irmão. E quais são seus superpoderes? Gelo. Gelo? Isso. Dá pra gelar todo mundo aqui? É. Dá de conta do ar-condicionado aqui? Com certeza. Que personagem é esse, querido? É o Thor. É o Thor? Ó, só que você tá um Thor roqueiro, é isso? Rapaz, é baseado no filme do Vingadores Ultimato, né? Na fase que o Thor, ele fica extremamente depressivo e triste, depois que ele não consegue eliminar o vilão. Quer dizer, ele elimina, mas não repara os erros do passado, né? Ele tá dormindo? Não tá, não. Tenho quase certeza que ele morreu. Aí ele tem que lidar com essa culpa de que amigos dele morreram, metade do universo virou pó, e ele tá em uma busca constante por redenção. Aí ele fica assim, com esse visual super, digamos, inimigo da moda, né? E entregar as bebidas. Tá de pijama aí, tá largadão. Exatamente. Tá numa deprê. A vida dele é jogar Fortnite e beber tornais de cerveja. Como é pra você participar do Otaku Heroes? Cara, pra mim sempre é uma honra, porque eu amo esses eventos. Você tá achando que as mulheres estão participando mais, as heroínas, as vilãs? Com toda certeza. Agora, tá todo mundo... É que tem muita gente que se preocupa muito com... Ah, esse cosplay é masculino, mas aí as meninas vêm e fazem, mas assim, não importa, entendeu? Cosplay é pra todo mundo, então... Tamo nessa. Como é que é pra você participar de um evento desse, caracterizado, incorporando, algo que você gosta? Bom, pra mim é um sonho realizado, porque eu sempre quis fazer esse cosplay. Era um dos cosplays que eu mais queria fazer, então eu tô me sentindo bem plena, assim. Quanto tempo você leva pra cuidar de todo esse visual? Um mês, geralmente. E esse cabelo aqui muda de cor, ou como é que é, de acordo com a instalação? É, assim, ele já vem assim, mas ele tem o cabelo escuro. Só que ele descoloriu pra ficar mais estiloso, Casutora. Mas aí, conta um pouquinho do seu personagem. Bom, a minha colute é uma patricinha. Padrão, né? E é isso, riquinha, como sempre. Olha, enjoadinha, cheia de manha. Ai, eu sou. E você, como é que é? O que é que você difere dela como personagem? O oposto dela. Você é o oposto. Ela é a mais revoltada mesmo, a que não gosta muito dela. Ela tem implicância na novela. É dupla do barulho, é da paz, é herói, é vilão? Como é que é? Não, na verdade não é dupla. Aqui é meu chefe, eu trabalho pra ele. Aí eu tô fazendo a guarda dele hoje. E quem é você como personagem? Eu sou o Kisame. Aqui é seu chefe? Isso, ele é o chefe. É ele que paga seus bolos? É. Ah, muito bem. Conta pra gente aí do seu personagem. Meu personagem, ele é o Pain, do Naruto Uzumaki. É um dos principais vilões dos maiores arcos da história. É o líder da Akatsuki. E quais são os seus poderes? Os meus poderes vão desde reviver os mortos até destruir a vila com estalar de dedo. Conheçam a dor. Shinra Tencer. E aí, evento atendeu as expectativas. Como é que foi essa experiência de mais uma edição pra você? Absurdo. Estou muito feliz, né, com o público que veio também presente. Bastante em peso, né. Atrações fabulosas, inesquecíveis, né. Vai ser um dia que vai ficar marcado pra história, né. O quarto evento do Otaku Heroes. E aí, gostou? Procure saber mais sobre esta cultura que vem ganhando adeptos no mundo inteiro. Que foi criada para divertir sem fazer acepção de idade. Qualquer pessoa pode incorporar um personagem. É só vestir a fantasia e mergulhar no universo dos animes. E aí, gostou?